Anda, anda, vamos, vamos. Ó, você tá enrolando demais e sua mãe me pediu pra mim te ensinar. Você sabe que ela pediu e eu tenho que te ensinar isso hoje ainda. Bora, bora, você tem que aprender. Não tô não, tia. Tô somando direitinho. Então, qual é a raiz quadrada de quatro? Tia, fale baixo, tia. Fale baixo, por favor, que é pra minha mãe não escutar. Quanto que é? É, raiz quadrada, noventa, é noventa. Acertei, acertei? Pelo amor de Deus. Quanto então que é noventa mais noventa? Não, noventa mais noventa é menos quinze. Agora tá certo, não tá, tia? Jesus. Ó, você não tá prestando atenção. Ó, eu lavo as minhas mãos, tá? Lava as minhas mãos. Eu tô falando demais. Você tá no negócio de menos? Ai, ai, hein? Meu Deus do céu. Psss, tia. Fale baixo, tia. Aqui eu tô somando tudo direitinho. Tia, minha mãe vai me bater. Tia. Tia. Tia.